Você sabe quantas figurinhas eu preciso receber pra ganhar 100 reais? 4 mil! Porque cada figurinha vale em média 0,025. 4 mil pessoas, intencionalmente, tem que te dar uma figurinha e você tem que fazer 4 mil gestos em relação a essas figurinhas pra ganhar 100 reais numa live de NPC no TikTok, que é a única coisa que tem. Se vocês entrarem no TikTok, vocês vão ver pessoas lá fazendo esse tipo de coisa. Ah, Sheily, mas é engraçado. Não, eu também achei. Quando eu vi a Frimes, que é uma drag que eu sigo, fazendo uma imitação da Larissa Manoela, pai, me dá dinheiro pra comer um milho, eu ri, porque ela criou em cima disso, ela é uma artista. O lance é que, um, não dá dinheiro, gente. Ah, mas eu ouvi dizer que fulano ganhou milhões. Bom, tem uns jogadores de futebol que também ganham milhões, mas quantos meninos sonham em ser jogador de futebol no Brasil e não conseguem ganhar nem pra pagar janta? É sobre dinheiro, só que é um dinheiro que não existe. E isso também é muito impulsionado por quem fala de NPC e começa falando sobre dinheiro. E vocês nem precisam de mim pra isso, é só pesquisar. Olha esse cara que engraçado. Uma hora e trinta e dois minutos. Total de visualizações. 5.7 mil pessoas que passaram na live. 210 que ficaram comentando, curtindo, interagindo ali. Em uma hora e trinta e dois... Isso dá mais ou menos oito reais. Você acha que nessa uma hora e meia ele ganhou oito reais? Ou ele perdeu uma hora e meia de vida? Só que essa mentira é muito interessante, porque ela deixa explícito que redes sociais não são sobre socialização. Elas são comércio. Comércio de pessoas. Pessoas sendo vendidas pra outras pessoas e empresas como produto, como consumidores. Outra coisa super complicada que eu até anotei aqui é a frase de um streamer especialista nisso, né? Uma pessoa que faz essas lives. Você tem que se parecer com uma menininha japonesa, sempre com maquiagem e delicadinha. Erotização das mulheres e essa coisa de manipular uma pessoa. A pessoa tá lá fazendo o que você quiser que ela faça por dinheiro, mas não é qualquer pessoa. É uma menininha. Ela tem orelhinha. Ela tem o batonzinho que eu botei pra vocês. Ela tem isso aqui. É a exploração de uma figura feminina jovem e erotizada. Ó para a surpresa de zero pessoas. E aí a gente tem que se perguntar, né gente? Isso é pra criança? O TikTok agora tá barrando umas lives de um cara que é bem famoso nisso daí. Por quê? Porque os pais tão reclamando, né? Porque as crianças tão o tempo todo lá. Apesar de não ser uma plataforma pra criança. Nunca foi. TikTok é acima de 13 anos. Mas eles sabem que as crianças tão lá. E eles fazem conteúdo pra que as crianças fiquem lá. E as crianças querem estar lá. Você acha que uma criança vendo isso, ela não vai querer fazer? Tendo ou não consciência de todas essas questões? Vamos pesquisar pensamento crítico. Não acredite em tudo que as pessoas falam. Um, isso não dá dinheiro. Dois, é a exploração de uma figura feminina erotizada e muito jovem. Três, é sobre relação comercial. Redes sociais são isso. Quatro, isso é pra criança ou não é pra criança? Isso é pra adolescente? O que que agrega na vida dele? Eu amo redes sociais. Eu sei que dá pra fazer coisas incríveis por aqui. Dá pra fazer conexões incríveis. Dá pra fazer educação. Dá pra fazer muita coisa legal. Mas é isso que tá acontecendo? Você tá olhando aí o que tá rolando? Eu não sou contra a tecnologia, gente. Eu amo a tecnologia. Mas ela pode ser usada de várias formas. A gente tem que escolher.